Ela chegou no baile, tão linda sem caô Eu não vou admitir mais louco por você eu sou Doirinha, cabelo curtinho, sorriso tão lindo, te canto assim Ela me olhou e jogou pra mim Que novinha linda do rostinho bonitinho Ela me olhou e jogou pra mim Que novinha linda do rostinho bonitinho Você sabe eu não sou bobo e que já tô na intenção Sem ver se vestindo o baile na pera Jogando a raba todo sabadão Tu vai sentar pra mim, descer bem gostosinho Ai que alegria te vendo descendo assim Tu vai sentar pra mim, descer bem gostosinho Ai que alegria te vendo descendo assim Ela me olhou e jogou pra mim Que novinha linda do rostinho bonitinho Ela me olhou e jogou pra mim Que novinha linda do rostinho bonitinho Você sabe eu não sou bobo e que já tô na intenção Sem ver se vestindo o baile na pera Jogando a raba todo sabadão Tu vai sentar pra mim, descer bem gostosinho Ai que alegria te vendo descendo assim Ela chegou no baile, tão linda sem caô Eu não vou admitir mais louco por você Eu sou doirinha, cabelo curtinho Sorriso tão lindo, te canto assim Ela me olhou e jogou pra mim Que novinha linda do rostinho bonitinho Ela me olhou e jogou pra mim Que novinha linda do rostinho bonitinho Você sabe eu não sou bobo e que já tô na intenção Sem ver se vestindo o baile na pera Jogando a raba todo sabadão Tu vai sentar pra mim, descer bem gostosinho Ai que alegria te vendo descendo assim Tu vai sentar pra mim, descer bem gostosinho Ai que alegria te vendo descendo assim Ela me olhou e jogou pra mim Que novinha linda do rostinho bonitinho Ela me olhou e jogou pra mim Que novinha linda do rostinho bonitinho Você sabe eu não sou bobo e que já tô na intenção Sem ver se vestindo o baile na pera Jogando a raba todo sabadão Tu vai sentar pra mim, descer bem gostosinho Ai que alegria te vendo descendo assim Eu vou sentar pra mim, descer bem gostosinho